Estava acontecendo essa pulada de barco antes, já estava acontecendo. Já desde o ano passado, de forma ainda muito tímida, começou a acontecer a pulada de barco, um ou outro editorial que fazia uma crítica. Mas enfim, a gente não vai esquecer da galera, da mídia especialmente, que colaborou para esse estado de coisas. E eu vou colocar aqui para vocês verem uma coisa que, isto é, um dia vai tentar pagar, mas temos prints. Nós não vamos nos esquecer disso aqui. Revista Isto É, ano de 2021, o fiador da democracia. Então eles deram um prêmio, Prêmio Brasileiro do Ano 2021. Então aquilo ali era uma sambada na cara de todo mundo. É como se eles estivessem dizendo, vou sacanear esses patriotas, vou sacanear as tiazinhas do Zap. Não é essa a sensação que dá? Vou sacanear essa galera. Vou colocar o Alexandre de Moraes aqui na capa, vou dar a ele o Prêmio Brasileiro do Ano, e ainda vou dizer na chamada de capa que ele é o fiador da democracia. Mas isto é, nem adianta, quer dizer, adianta. Se você quiser pular do barco, a gente vai aceitar. Pule do barco. Ainda que tardiamente, pule do barco. Mas isso não significa dizer que nós não vamos lembrar disso aqui. Eu vou ser a chata da história que vou lembrar sempre. Inicialmente, a mídia deu muito suporte ao Alexandre de Moraes. Mas em 2023, a gente começou a ver alguns editoriais de jornais discordando do Moraes, fazendo uma crítica de forma muito tímida, pisando em ovos. Uma ou outra criticazinha, dizendo que as coisas não podem ser assim, não está muito certo. Sabe aquelas críticas pisando em ovos que a pessoa faz se borrando? Eles passaram a criticar muito respeitosamente, mas ali começou. Afinal de contas, em 2023, o Moraes já tinha feito o serviço sujo que aparentemente se esperava dele. Não sei se ele percebeu, mas essa pulada do barco já vem acontecendo há muito tempo. Só que de forma muito tímida, muito discreta. Essas puladas de barco não acontecem do dia para a noite. Essas coisas vão acontecendo muito lentamente. O Alexandre de Moraes já tinha feito o que se esperava dele. Portanto, ele se tornou inútil. Ele já estava muito pesado. Se ele ainda mantivesse ali uma aparência de legalidade e tal, mas ele não se preocupou com isso. Porque ele me parece ser o tipo de pessoa que tem uma visão muito deturpada de si mesmo. Ele se vê muito maior do que realmente é. Então, ele simplesmente continuou avançando sem se dar conta de que ele já não era mais tão necessário. E ele passou, então, a se tornar muito pesado. Ficou muito difícil para a galera continuar sustentando aquilo ali. Porque não tem como sustentar. Os atos arbitrários continuaram acontecendo. Então, alguns editoriais passaram a criticá-lo um pouco mais abertamente. Ora passavam um paninho, ora criticavam. Mas, como eu falei, no princípio é sempre assim. Essas coisas não mudam de uma hora para a outra. Não é preciso fazer inicialmente esse morde e assopra. Porque eles estavam nesse movimento inicial. Dando alguns alertas de que isso iria acontecer no futuro. A matéria daquela época de 2023. Matéria da BBC News. Excessos? Interrogação. O que dizem os juristas sobre os superpoderes de Alexandre de Moraes contra golpismo? A BBC News? Eles não são idiotas. Excessos? Está colocando em dúvida. Em 2023, o Alexandre de Moraes já tinha tocado o terror. A BBC ainda estava nessa. De se indagar excessos. De colocar uma interrogação. Era para colocar uma exclamação. E fazer uma afirmação. E não uma pergunta. Então, a BBC, ali num acesso de cinismo, estava fingindo que os atos de Alexandre de Moraes eram questionáveis. Só que há muito tempo, aquilo ali já tinha deixado de ser questionável. Não é questionável. Já estava muito claro há muito tempo. Para qualquer um que tem um neurônio e meio. Então, a gente ainda teve que lidar, ainda, com esse tipo de cinismo da mídia. fingindo que, ah, será que esses atos são legais? Será que tem algum excesso? Será? Me faça de idiota. Esse comportamento cínico da mídia, a gente ainda teve que lidar durante um bom tempo. Eles fingindo que estavam, né, sendo um pouco independentes. Ele tem que afirmar que é. E não ficar questionando algo que, obviamente, é excessivo. Tem coisa no direito que dá dúvida. Tem várias coisas questionáveis. Só que os atos do Alexandre de Moraes não estão no rol de coisas questionáveis. Elas são flagrantemente inconstitucionais. Não tem questionamento. E eu acho que ele até hoje não se deu conta de que ele foi usado para fazer esse trabalho sujo durante os últimos anos e, especialmente, como presidente do TSE nas últimas eleições, em que o TSE agiu de forma absolutamente parcial. O que significa uma quebra de paridade de armas entre os candidatos. É óbvio que a justiça não pode ser parcial. Na minha opinião, a eleição de 2022 foi nula. Ela deveria ser anulada. Tecnicamente, ela deveria ser anulada por absoluta parcialidade do tribunal. Abundaram as decisões parciais. Terei que fazer vários TV em justiça para falar de todas as decisões parciais do TSE durante as eleições. Então, ele foi usado naquela época. Agiu. E agora, ele já pode ser descartado. Ficou muito pesado. Gostou do brinquedinho. E não está sabendo brincar. Está abusando do brinquedinho. Como ele já fez o serviço que tinha que fazer. E agora, ele continuou gostando do brinquedinho e continua abusando. E isso está pegando mal para todo mundo. Até mesmo para a imprensa, que já não está mais conseguindo passar o pano e limpar a sujeirada. Ele já está madurinho para ser descartado. Em maio de 2023, o Estadão fez esse editorial aí. Alexandre de Moraes, o Censor. Eu estou fazendo aqui um histórico. É um resuminho do histórico aí de como a imprensa foi se comportando. Deu toda a moral para ele durante as eleições. Depois, ele continuou abusando do brinquedinho e a imprensa começou a se pirulitar. Então, aqui você vê que o Estadão, já em maio de 2023, começou a usar palavras mais diretas. Chamou aqui, chamou na cara dura, o Alexandre de Moraes de Censor. Isso começou a acontecer. Então, você vê que essa pulada de barco já está acontecendo desde o ano passado. Eu estou mostrando aqui para vocês. Olha ali a data. 12 de maio de 2023. Então, tudo foi transcorrendo nesse chove. Às vezes, eles davam uma traulitada no Moraes. Aí, passavam um paninho e tal. E foi nesse chove não molha. A gente estava nesse estágio de chove não molha até início do mês de abril, quando aconteceu o fenômeno Twitter Files e o fenômeno Elon Musk entrou no tabuleiro para jogar. Então, aqui é aquela famosa pergunta. Como que o Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil? Ele tem o Lula na coleira. Ele tem o Lula na coleira. Ainda deu uma zoada no Lula. A lei se aplica a todos, inclusive ao Alexandre. Ele deve ser julgado pelos seus crimes. Isso aí, o Elon Musk começou a fazer aquela sequência de tweets descascando o Alexandre de Moraes. E aquilo ali foi uma exposição internacional inevitável. Foi uma exposição absurda quando o Elon Musk entrou no jogo. Só os Twitter Files, antes do Elon Musk entrar no jogo, alguns dias antes, só aquilo ali já deu uma baita repercussão internacional. Agora, mais ou menos uns três dias depois de estourar esse escândalo, o Elon Musk entrou no tabuleiro para jogar. E aí, meu amigo, a coisa não teve mais como ser sustentada. Lembrando que isso aconteceu no início de abril de 2024. Vamos ver a linha do tempo. Então, a coisa ganhou outro patamar a partir dele. Porque passou a envolver as Big Techs. E mais do que as Big Techs, o Congresso americano e a justiça americana. Por que passou a envolver esses atores? Porque as Big Techs, as empresas que atuam no Brasil, segundo as leis daqui dos Estados Unidos, essas empresas que atuam em outros países, elas têm o dever de cumprir a lei nos respectivos países. A lei local. E considerando que o Alexandre de Moraes viola frontalmente a lei local, a Constituição local, caberia ao Twitter e às demais empresas se recusar a dar cumprimento àquilo ali. Porque a ordem é flagrantemente, é manifestamente ilegal. Eles não poderiam cumprir. E caso eles vissem algum perigo em se manter lá, cumprindo aquelas ordens, cabe a eles tirar a empresa do Brasil. Falaram, olha, não temos como permanecer nesse país porque estamos sendo obrigados a cumprir ordens ilegais. E se eles cumprem ordens ilegais no Brasil, eles descumprem a lei aqui nos Estados Unidos. É o caso da gente pegar a pipoca para ver o que vai acontecer com o Mark Zuckerberg, por exemplo, que cumpriu obedientemente as ordens do Moraes. Ele vai ter que se ver aqui com as leis americanas. Porque com isso, ele está violando a lei daqui.